Vamos falar do vídeo reclamação? Aqui a população tem voz e vez. Vídeo reclamação. Então, Marisa, pode falar. Então, eu moro aqui na Avenida Rio das Pedras, em Piracicaba, e a gente, quando vai pagar uma conta na notérica, você desce a Rio das Pedras, aí lá não recebe mais com o cartão do Banco do Brasil. Tem que dar a volta, vir no Arena a sacar o dinheiro, dar outra volta no Varejão Alvorada, que tem mais um balão lá, passa, dá outro balão e volta lá longe na notérica de novo. Mesma coisa para entrar no Arena, tem que até lá embaixo para voltar para entrar no Arena. Só para fazer pelo menos uma, sabe essa bifurcação da Avenida, que você vai de um lado e você entra para o lado da outra que vem vindo? Para você entrar no Arena, entendeu? Dá um corte ali, porque está difícil, assim, fica dando volta, 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 volta. E ali tem que ter, né, uma entrada, né? Entendeu? Complicado o dia de Varejão, que é cheio de carro, movimento aqui, e tem que dar essa volta inteira para chegar lá de novo. Eu vou falar uma coisa para você, Marisa. Eu cansei só para tentar imaginar toda essa volta que você deu. E vai, corta e volta, e volta, e volta, e vai, vai, perfugação, depois volta, volta, volta. Tem que dar muita volta. Olha o que o rolê que a pessoa tem que dar para pagar a conta de luz. Tem que dar muita volta, principalmente quando é dia de Varejão ali. Ela destacou bem. Porque daí, ó... Lotado. Mais do que o normal, né? Não, tem que dar uma passagem lá, dar um corte lá para mim, uma passagem. Tem que fazer um acesso ali. Um acesso. Mandou até o Google Maps aqui para nós. Dá uma olhada. Cadê? Olha lá. Vai, 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 volta, 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 vai, vai. Rapaz, foi cedo que eu fiz essa foto. Brasília é bonita, hein? Brasília é bonita, né? Foi. E vai, vai, volta. Olha, bonita, invocada a Brasília, rapaz. Calota dela, cara. Tem até os... Como chama essas coisas aqui em cima, né? Os hacks aí. Mas hacks não é nada, perde a calota dela. Calota bonita, rapaz. Cala a tona. Lembranças, Ana, da Brasília, hein? Brasília, o banco passa a gente a três estágios. Frente, meio e deitado. Não é, Ana? Lembra da Brasília, Ana? Ficou com saudade agora, Brasileira, hein? Corta para ela, Tiago. Deus do céu. O Tiago não vai. Eu vou pedir para mudar o sistema. Vai no botão, na mão mesmo. Ana, lembra da Brasília ou não lembra, Ana? É, lembra da Brasília. Olha lá. Ai, que maravilha. É. É uma alegria. Brasília, altas lembranças. Tinha a Brasília amarela. Acabou a bateria. Ah, acabou a bateria, entendeu? Da câmera agora. Por isso que eu gosto de Brasília. Brasília não acaba a bateria, rapaz. Vai rodando com ela. Olha, nossa amiga falou que roda. Vai, vai, vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro. Chega uma hora que cansa. E cansa mesmo. Só de ver ela virando para um lado, virando para o outro. O que tem que fazer? Tem que abrir o varejão? Ela pede, ela sugere, né, Neto, um acesso para entrar ali para o Arena. Que é pelo varejão? Não. Não. Lá por baixo. É uma avenida que precisa... A pé ou de carro? Ela tem que... De carro. De carro. Ah, então não precisa cansar, não cansa tanto, a gente está de carro. Eu pensei que ia a pé, viu? Meu Deus do céu. Não, mas ela disse que realmente tem que ir muito longe para poder... Porque não tem retorno ali para entrar na Arena. Ah, eu acho que tem retorno lá embaixo, perto da casa de espira. Isso, exato. Tem o retorno lá embaixo, que é longe. Então, porque ela precisa... Ali fica... Tem uma lotérica que ela usa bastante para pagar as contas. Daí tem que fazer toda a volta até o final da avenida, subir de novo, que tem retorno só lá embaixo. É, agora entendi. Agora entendi. Entendeu? Muito bem, vamos questionar a prefeitura, então, né? Estamos aguardando, é. Vamos questionar a prefeitura para fazer esse acesso. O Tiago, ele bota as coisas e esquece lá do mundo, rapaz. É uma maravilha, é uma maravilha. Vamos questionar, então. Vídeo e reclamação. Aqui você tem voz e vez. Vai lá, Tiagão. Tchau.